Oi! Voltamos! Acharam que eu ia revelar todo o segredo, né? Não, mas estou aqui com os memes, para a gente falar de memes. Se foi ordinário não conversar sobre memes, não tem jeito, né? Como é que é quando rola um meme na TV Pernambucana e vai para a página, hein? É bom demais, né? A galera fala. É bom demais, a galera gosta de ver todo mundo lá, gosta de ver o constrangimento. E acontece, por que tem tanto meme em Pernambucano? Porque o Pernambucano é uma figura, né, cara? A gente é diferente, a gente é diferente. É uma figura mesmo, tem humor em tudo. A gente consegue, o humor é na situação que você nunca imaginaria, né, cara? E a galera cata, velho. Hoje em dia é engraçado. A gente pode até assistir o programa de NETV completo e não passa na cabeça da gente. Quando vê tem um líder que diz, tu viu que aconteceu alguma coisa que você nem percebe. A galera começa a falar, já. E eu já passei muito, assim, no meu Instagram, a pessoa perguntando assim, a gente diz, cadê o meme de hoje, tio Ronan? Não sei o que, não sei o que. A galera fica espetacular mesmo, né? E depois, quando vem lá na página do Recife Audinário, também já vem vários comentários assim, sabia que ia dar bem. É, sabia que ia dar bem. Fiquei esperando. Quando vem alguma coisa, já vai e tira uma foto pra gente. É bom que eles já são os fiscais, né? São várias pessoas assistindo tudo, esperando o momento pra mandar pra gente. Vamos começar a dar uma olhada aqui, dar um, fazer um remember, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Valendo, Marcio, aqui na Praia do Bairro Nova. A primeira dica que eu dou pro pessoal de casa, não venha de preto pra praia. Tô me sentindo um tabacudo aqui, mas tudo bem. Tô trabalhando, tô trabalhando, né? Vamos mostrar esse paraíso aqui, ó, que é a Praia do Bairro Nova Nova. Isso foi um clássico. Acho que foi o primeiro meme. Pois é, e esse preto, eu não posso passar na Praia de Preto, que as pessoas falam comigo. De novo tabacudo! De novo tabacudo! Fica pra sempre, né? Mas você sabe o que que acontece isso? Porque o pessoal fala assim, mas como que você vai de preto pra praia? Porque você vai trabalhar, você não sabe pra onde vai. Uma pata na hora, né? Então, se você estiver de preto, você pode ir pra praia. Daí o que que acontece? Eu não uso mais preto, né? Porque eu já sou o tabacudo do negócio. Mas tu soltou essa lá, isso foi ao vivo? Foi ao vivo. Mas eu também, eu não pensei, cara. Foi a primeira vez, né? Que saiu no Recife, né? Foi a primeira vez. Foi a primeira. Eu falei, tava assim mesmo, tava um calor, cara. Imagina de preto na praia. Tu já foi de preto na praia? Ninguém vai de preto na praia. E o bom foi justamente porque quebrou, assim, a formalidade. A galera riu justamente o tecido natural. Tu fala assim, tô parecendo um tabacudo. Vocês não escutem isso todo dia no jornal, no meio do dia. Não escutam quem não escutam mesmo. Agora o outro, eu acho, o segundo, eu acho que teve uma repercussão. Eu acho não, teve uma repercussão enorme, que foi essa aqui, ó. Vamos dar uma olhada nele. Boa tarde, Márcio, pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui no NE1. É da série Não Acredito Que Estou Vendo. Um buraco enorme, gigante, aberto pela Compesa. Esse buraco grande. O pessoal tá aqui tomando banho desde amanhecido, viu? Não é porque a gente tá aqui agora, não. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. E como é que é pro senhor conviver com essa situação? Mas é horrível, né? A gente, tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa, a gente fica tomar um banho, lavar o rabo, como diz o povo, né? Pois é, até pra passar os pedestres, ó, só tem essa parte aqui dedicada pro pessoal passar a pé. Do outro lado, como a gente pode mostrar, tá complicado aqui pra passar aqui também. Do lado de cá. Pessoal, carro. Aí quando tapou lá, abriu-se aqui. Aí já faz uns três meses que a água tava só correndo, essa é a Alberta aqui, ó. Jorrando, faltava água aqui em todo canto e aqui não faltava água, que eu acho que é um cano mestre, né, alguma coisa assim. Aí era triste pra gente, porque a gente paga, contribui com os impostos tudinho e um desperdício. Foi no início do passinho. Meu irmão, cara, isso foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Esse rodou o Brasil todinho. É, né? Isso foi repercussão nacional. Foram vários memes dentro de um único vídeo. Então, posso fazer uma pergunta pra você? Claro, claro. A entrevista é sua, mas eu vou fazer. Como é que tu consegue se controlar, controlar o risco? Porque eu ia rir na primeira... Ali acontecem várias coisas. Primeiro que eu tô com um fone de ouvido, com alguém sempre me controlando. Quando eu cheguei lá, essa situação já tava acontecendo, não foi armado. Os caras já estavam se jogando de bicicleta, cara. Quando chegou lá, os caras estavam mandando mortal, caindo na água. Aquilo não tava normal. Tudo já tava preparado pra isso. Sim, sim. E quando uma equipe de reportagem, pelo menos, pensa assim, eu não posso modificar a cena. Só que eu tinha que avisar a medição, ó, tá acontecendo isso. Então, não mostre, não mostre. Então, eu falei, então vamos embora, porque os caras já estão aqui fazendo isso. Mandando passinho, porra de bicicleta caindo dentro da água. A comunidade tira sarra com ela mesmo, cara. Mas o que eu cheguei e falei, gente, cuidado aí, pode ter alguma coisa aí no fundo. Não, a gente já sabe aqui, a água limpa da compensa, tá tudo dominado, tudo tranquilo. E a galera te dando mortal de bicicleta direto. Entrou no ar, assim, eu já tinha feito a minha parte. Eu comuniquei a eles que poderia dar o problema ali, mas não tava nem aí, cara. Então, eu tinha que tocar meu trabalho e fazer. Mas, na verdade, eu tenho que estar concentrado no que eu tô fazendo. O ao vivo, ele tem uma certa tensão. Então, eu tenho que entregar informação pra quem tá em casa. Eu não tô fazendo entretenimento, porque se eu fizesse, ali era um prato cheio, né, amigo? Eu acho, eu até percebi, eu acho que você fica meio nervoso, assim, com tanta coisa que tá acontecendo. Meu Deus! De repente, ele tá, passa o cara assim, vum, do bar, ele olha assim do lado. Quando ele passa, assim, tu dá uma olhada em cara, assim, meio que respira pra falar novo. Não, e ali, eu também costumo falar muito, que aqui é a água pra lavar o rabo. É daquele jeito que as pessoas falam, pô, sacou? Tá, tá. Então, a população é desse jeito. Os caras tiram sarro deles mesmo, os caras, sabe? E foi assim, eu acho que o passinho não tinha entrado na TV ainda. Passinho, porque o que vem da comunidade ainda tem uma resistência. Quando você faz aquele recorte que bota mais o passinho, depois que o passinho virou febre, cara. Não tinha, não tinha isso. O passinho já existia, não tô falando que foi o vídeo que lançou, mas ele não tinha chegado na televisão. Com certeza, não. Mas tava bem no início do passinho, eu acho que tava o quê? Eu tinha um ano, um ano só que tava rolando o passinho. Tava uma coisa meio roots ainda, só no brega-abrigoso, na cozinha na internet. Quando foi pra ir, saiu na televisão o pessoal dançando no Brasil. Foi, foi. Foi um dos momentos também pra ouvir textos horários. Dizer, caramba, o cara tá dançando pra cima na TV, no ao vivo, sabe? Isso conta. Vamos ver outra aqui. Esse aqui também, cara. Esse aqui é maravilhoso. Sempre dá pra passar. Por exemplo, o senhor ali passou que não dava pra passar nesse momento. Tá vendo o senhor aqui passando. A gente tá ao vivo aqui no NETV. O que o senhor acha dessa obra na calçada? Tava lá atrás de Jesus. Ele tava lá em casa. Ele comia mamãe em Jesus. Ele comia mamãe e me disse que não ia frotar com Jesus. Não, tá certo. Então, um abraço, meu amigo. Vai com Deus, cara. Vai com Deus, cara. Esse é o mais doce. Mas, ao vivo, eu não tinha entendido o que ele tinha falado. O que que aconteceu? Tu não conseguiu entender o que ele falou? Não, eu não consegui porque tava muito barulho. Eu não entendi, tanto que eu continuo a conversa e falei, vai com Deus. Ele fala que Jesus tá lá em casa. Jesus comia mamãe e eu falei, vai com Deus. Mas foi involuntário. É que eu não entendi o que ele tinha falado. Eu vi isso ao vivo. Você viu? Eu vi na hora. Eu fiz assim, quando aconteceu isso, eu não acredito que eu fiz assim. Meu irmão, o Bruno, não atrai o nome. Porque tava começando, tinha uns três ou quatro o teu. O mais estourado era aquele. Quando eu vi, foi bem perto até um do outro. Eu vi, meu irmão, não acredito nisso não. Eu vou voltar pra ouvir. Olha, eu assinei na época. O Globoplay pra poder pegar os vídeos e soltar. Porque a gente tinha que ter acesso ao que tava acontecendo ali. Mas, cara, ali é o seguinte. Jogaram pra mim ao vivo. Eu tava nessa calçada. Na hora que o Márcio me chamou, não tinha uma alma passando. E era um buraco na calçada. E ali, se eu não me engano, é o Hospital Agamemão Magalhães. É, é. Tava acontecendo uma obra ali. Tava dificultando pra que as pessoas pudessem passar. Só que na hora que ele me chamou ao vivo, não tinha uma pessoa sequer. E aí, eu ia mostrar como? Aí, do nada, vem de longe caminhando o personagem perfeito. Um senhor de idade. Tava ver o que ele é atrás. Um senhor de idade caminhando. E ia passar, ele passou no buraco. Aí, quando eu perguntei... Eu dei o azar de você estar assistindo na hora. Ele já lançava. Aí você tava. Quando terminou, eu perguntei. Eu perguntei a edição, né? Porque como ficou... Ele falou alguma coisa, assim. Mas nem o pessoal prestou atenção na hora. Foi depois do Recife Ordinário que virou toda onda. Tem muito meme, Pernambuco, com vários jornalistas. Mas tu atrai meme, velho. Compara com qualquer um. Vamos dizer que tenha cinco de tu. Tem 15 teu. Em um programa pode ter dois, três memes de mim ou não. Eu quero falar com vocês sobre esse meme aqui, ó. Foi uma sexta-feira. Ai, cara, tabaco dele. Esses detalhes, né? Olha o senhorzinho, cara. Olha o pior. Cara, esse sorriso meu virou figurinha, cara. Eu nem mandava figurinha direto nesse sorriso. Cara, vocês acreditam que os meus amigos lá do Rio de Janeiro, que não assistiram pela televisão, conhecem pela Recife Ordinária adição desse vídeo, cara. Que é uma loucura isso aqui. Muita gente pegava da Recife Ordinária também e retuitava, retuitava, repostava, tal. Cara, isso aqui é o talento de vocês pro humor. Porque assim, se você abre a cena toda, o plano aberto, quem viu na televisão não encontra. Mas o olhar de vocês sobre isso aqui, existem várias coisas. O senhorzinho no início não tinha graça de nada. Ele tava ali aleatório. O pirraia, velho. O pirraia julgando, velho. O pirraia julgando. O rapaz de camisa azul dançando e cantando, que ele era fã do Eduardo Alves. É maravilhoso esse meme. Mas parabéns, cara. O Dalves, na hora, vendo ao vivo, você consegue ter a leitura disso ou tem que parar? Não, nesse daí eu lembro que o que me chamou a atenção foi o menino dançando e cantando com a voz, né? A voz dele não é nada, não é boa, né? Aí eu pensei, eu vou pegar isso daqui, vou alterar a voz dele, vou deixar uma voz bem pior ainda. Só quando eu fui editar, eu vi que tem uns personagens olhando. Aí comecei a dar o zoom, porque praticamente toda matéria que rola na TV, eu fico observando muito mais quem tá em volta do que os pontos principais, que é o repórter e o... Até porque o repórter cinematográfico ali é treinado pra não ficar na coisa que não tá televisível, né? Aí quando vaza alguma coisinha, eu já fico de olho ali no que o cara tá falando. Às vezes o repórter fala uma besta, teve um também com uma vez que ele falou, não, não sei o quê, o carro pica, era o carro pica. Foi um milérico, não passou, mas pra gente botou uma música, um DJ, rolando um monte de bilola de brevão. A Viviane me contava aqui que só nesse fim de semana vocês gastaram em torno de 600 reais só com o carro pica, só com o carro pica, só com o carro pica... Pica, 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 picha, 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 picha. aí dá pra você ficar procurando pra tentar uma aplicação. Eu sou sempre confundido com o meme, nem é meu, mas aquele da senhora no portão, pelo amor de Deus, aquele meme é muito bom, cara. Ela... Ai, 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 ai. É fantástico. Eu creio não, eu tenho uma certeza, já faz dois anos. Dois anos já? É, dois anos. É muito bom aquilo, cara. Vamos pra próxima aqui. Sabe qual é o meme que eu mais gosto? Tem dois. Tem uma, a tua bugada, que tu chamou o cavalo de cachorro. De cachorro, cara. Que cachorro que, rapaz? E o outro que, com a senhora que tu perguntou vai com o que de tanto gritar que eu diga. Ali cês me lascaram, cara. Quanto tempo a senhora mexe com o produto de milho? A pamonha, por exemplo? Vinte e dois anos. Vinte e dois anos? E a senhora não faz só no mês de junino, não, né? Não, eu trabalho o ano todo. Trabalho o ano todo. E a senhora tá rouca de gritar pamonha? Não, eu sou a perada da garganta. Eu fiz uma cirurgia de garganta. Desculpa, falho o ato, falho o ato. Pô, um agafe, né, cara? Mas quem vai adivinhar que a mulher tá com a voz daquele jeito? A senhora tá rouca de gritar camonha, cara? Ela fala, não, não, não é porque eu tenho uma cirurgia na garganta. Desculpa, falho o ato. Falho o ato, falho o ato. Falho o ato, eu não buguei mais ainda. Legal, aquele do cachorro também. Era um cavalo, né? Era um cavalo. Olha o cachorro vindo ali. O cachorro batalho. Não, eles estão conseguindo passar por aqui. Não é pra menos. Eu disse que até os carros da prefeitura estão evitando passar por aqui, né? Já tô indo. Eu não sei. Você já ouvi falando, né? É, hein? A gente tem uma terceirizada da prefeitura, que fica bem aqui, nessa rua, a gente tá próximo àquele cachorro ali, ó. Cachorro, desculpa, aquele cavalo que tá solto ali. Tá solto não, tá amarrado, mas tá ali na rua, né? Tá próximo àquele cachorro ali, ó. Rapaz, isso é muito bom, cara. Isso é botão um bug aqui, né? Tá foda. Eu poderia processar vocês, né, por isso. Tem dois anos. Tem um tempo de dois anos pro processo. Pro processo. Vamos ver esse outro aqui. Mas tem um monte de gente que chegou cedo também. Oi, pessoal! Cheguei ontem às 14h30. Dormiu como aqui, minha? Ninguém dorme, não, moz. É show, é show, Sandy e Junior? Tapa! O Sandy e Junior é show! Essas meninas vieram de Fortaleza. Fortaleza. E depois daqui vocês vão pra onde, hein? Salvador. É mesmo? Sim. Aí vai gastar quanto? Deixa pra lá, deixa pra lá. E você veio de onde, amigo? Alemanha, Frankfurt. Alemanha. Você fala alemão? Falo. Tá bom, traduz isso aí, rapaz. Cara, eu, na verdade, eu não sou fã de Sandy e Junior. Eu tô aqui por conta da minha esposa. Você gosta de quê? Qual estilo música que você gosta? Eu não gosto de Sandy e Junior. Eu gosto de qualquer outra bolsa. Banho só quando chegar em casa. Sem condições de banho. Eu ganhei em São Paulo e a gente toma banho. Não torna sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Eita, da escola. Isso é isso, turma. Cara, nem eu sabia que tinha tantos, mesmo assim. As aulinhas aqui. Pessoal, eu quero saber, antes de mais nada, quem é que joga lixo no chão? Levanta a mão. Eu. Você joga lixo no chão? Você joga lixo no chão ou você não prestou atenção na pergunta do tio Ronama? Você joga mesmo? Claro que não, né? Jogo. Joga. Por que você joga lixo no chão? Por quê? É. É. Que feio. Nem joga, nem joga. Tá, 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 tá. Aí ele volta e ela tá... Parece que mentira. Estou muito feliz por aqui, porque desde a nossa primeira entrada ao vivo aqui, muita gente, inclusive, já mudou de opinião. Esses alunos conscientes que não querem mais ver lixo na porta da escola, lixo por aí. Você concorda comigo? Concordo. Não quer ver mais lixo por aí? Não. Estou orgulhoso, o tio Ronama está orgulhoso aqui agora. É engraçado é ver aqui a produção rindo atrás, né? O esquema da mão aí? Dos memes. A senhora que dorme aqui, é? Esse é o clássico, né? Meu nome é Vera. O nome é Vera? Você mora onde, Vera? Eu moro na Mangabeira, meu lindo. Mas onde? Onde que a casa é sua? Aí embaixo. A casa é só lá embaixo, mas também você não dorme tranquilo não, né? Não vem dormir junto comigo pra ver a situação que eu tô passando. Não vem nada, tá doido. Nem se a senhora me convidava, vem dormir. A dona Vera também quase que vocês me casam com ela, né, cara? É uma fofa. Vamos lá na dona Vera? Vamos junto lá? Bora lá. A gente visita ela. Procurar saber se ele tá dando pra dormir direitinho. Cara, eu nem sabia que tinha tantos memes assim, cara. Ainda faltaram vários memes aqui, né? Hoje tem um monte aí. Tem aquele do sinal que você tinha falado do pôr de ontem. Vai atrás de todo mundo. Não, ninguém quer dar entrevista falando. Não, 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 não. Não, não, tudo bem. Eles estão no direito deles. Eu vou começar a fazer uma palestria. E tem o rato também que rodou no Brasil todo. O rato foi recente, não foi? O rato foi recente. E o rato ali, ó. Só o rato ali ao vivo. Terrível, Márcio. O canal foi tampado pela prefeitura. Virou uma calçada, mas os moradores não têm coragem de passar por essa calçada porque tá furando os buracos. Olha aí, Márcio. Olha o buraco aí, ó. Aí a pessoa passa e vai pra onde? Vai pra dentro do canal. Olha só. Olha o buraco, ó. Vou mostrar. Olha lá. E o rato ao vivo, ó. Onan, os moradores querem mais respeito. Essa imagem ao vivo de Camaragime. Olha a situação dos moradores. E o rato ao vivo. O rato foi massa. Sabe por que foi o laral do rato? Porque a gente tava em época de pandemia, né? E aí parou, no geral, todas as emissões praticamente não faziam mais pautas com a comunidade. Aí tava voltando. Aí tava voltando. Aí quando veio, já veio o rato. Que coisa boa. Graças a Deus, né? A galera tava com saudade. A galera respondia nos comentários assim, cadê o MTV? Tô com saudade. E a gente não tinha. A gente procurava, mas não tinha. Porque uma coisa interessante, Ronan, que eu percebi, é que na época, quando a gente começou a soltar esses memes, que a gente apelidou de meme TV, antes dessa etapa, o repórter local, ele não tinha tanta aproximação do público da internet, assim. Era mais, era TV, via aquilo lá. Quando a gente começou a fazer essas brincadeiras, meio que humanizou. E aí o pessoal começou a... Ah, Ronan, ah, Bianca, ah, Rodrigo, ah... E começou a falar com a galera, dizer assim, pô, os caras não tão lá só fazendo aquela reportagem. Você vê o lado pessoal do cara também, um pouco, né? Porque você sente, você vê... Porque o que eu achava mais engraçado, assim, do MTV, que muita página, muita página não, muito canal de entretenimento fazia, olha, tem essa matéria aqui que o pessoal já fazendo humor e eu não botava, que era justamente por isso. Porque lá eles já estão fazendo humor. A reportagem, não. Ele quebra ali justamente porque teve algo que fugiu daquele padrão, daquele modo engessado que tá lá. E chegou uma coisa que quebrou aquilo a gente e dá aquilo, né? Aí eu acho que meio que aproximou, assim, o pessoal começou a falar com todos os repórteres. A gente também é uma das poucas páginas que marca todo mundo. Se tem um conteúdo lá, a gente vai dar o crédito pra... Porque o nosso objetivo é enaltecer todo mundo de Pernambuco. Artista, repórter, músico. Então, nosso objetivo é realmente marcar mesmo e trazer essa aproximação como um todo, como Pernambuco geral. E você foi uma das principais peças, assim, pra isso. De verdade. Porque, como o Gabriel disse, esse lance do distanciamento com jornalista tinha muito, então, jornalista ali da rua. Sério, é brabo. É, então, e você, não só pelos memes que a gente postava, mas por você ter abraçado a ideia, tá? No teu Instagram pessoal, sendo mais próximo, conversando com a galera. Isso foi muito bom. Isso é importante, porque a partir do momento que tu abraçou a ideia de entrar na onda, que abriu as portas pra que outros repórteres também entrem na onda. Porque eu acho que, não sei, aí você me disse, tem até um certo medo, né? Do repórter de... Porra, o que é que eu faço depois de um meme desse? Porque o medo é de que o trabalho, alguns que eu converso, são meus amigos, que o trabalho fique reconhecido dessa forma, entendeu? Ou que ele tenha errado, isso tenha amplificado. Eu nunca vi problema nisso, porque uma das coisas que eu mais gosto de ver na minha vida é gente feliz. E, cara, assim, quem participou, ninguém ficou chateado. Pelo contrário, adoram ter participado e tudo mais. Então, assim, quando você bota um negócio que ganha grande proporção, mas você não denegriu a imagem de ninguém, você não humilhou ninguém, você nada. Pelo contrário, todo mundo se reconhecido. Eu já cheguei várias vezes em vários lugares. Ultimamente, há pouco tempo agora, eu fui apresentado numa empresa. Eu fui em sala, em sala. Você conhece ele? Conhece, daí sim, extraordinário. Todos os shows da minha banda, eu nunca gostei de me apresentar, porque eu acho que é o momento de apresentar os meninos da banda. Então, eu apresento o Bubu, o Elcio, o Rafa e tal, ou algum substituto que está ali tocando. Eu nunca me apresento. E o Bubu, que é o Gui da Rafa e tal, você sempre me cobra, cara, você tem que falar seu nome também. Daí eu passei a falar. Eu falei assim, meu nome é Ronan Tardim e trabalho de graça na Recife Ordinária. Velho, sempre terminei meus shows assim. A galera morria de rir, velho. É impressionante. Eu não sou conhecido, só lá o pessoal fala Recife Ordinária, no Rio de Janeiro, São Paulo, vários amigos. Mas o que eu mais tenho orgulho é que nenhuma dessas pessoas participaram dessas pegadinhas. O problema com isso teve depressão, ficou chateada, perdeu o emprego. Pelo contrário, foi por uma parte bacana, ficou conhecida e todo mundo deu risada. Que coisa melhor do que pobre feliz, velho? Tem que rir. Pobre dando risada. É mais, mais. Obrigado, velho. Obrigado, Recife Ordinária, por tudo, viu? Por tudo. Eu acho que a coisa que eu vou sentir mais solta na televisão é mesmo, mas vamos dar um jeito de produzir menos aí. Vamos voltar para a comunidade. Agora, assim, só para terminar aqui, se alguém tem alguma dúvida se Runa é o rei dos membros ou não, é só contar. Vê a diferença em relação aos outros. Eu não tenho dúvida. É o rei dos membros. É muita coisa, é muita coisa. Mas eu queria terminar aqui também agradecendo vocês por tudo. Vocês fizeram pelo meu trabalho, pelo carinho que sempre tiveram. Assim, vocês falam sobre os membros, mas é bem claro o carinho que vocês têm pelo meu trabalho. Muito obrigado. Eu sou fã de vocês, pacacete. Sou meu fã também. Valeu, rapaziada. Valeu, papai. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Qual o canal? No canal de Ronan. Ronan? E aí E aí E aí E aí